Oi pessoas, eu sou a Sueli e este é o meu canal Vem com a Sussuca. Estou aqui com quem? Com ele, meu marido. Ele está me levando para conhecer e eu vou mostrar para vocês a maior novidade de Jacarepaguá. Qual foi? Parque Jacarepaguá, o novo shopping daqui. Então vem com a Sussuca que eu vou mostrar para vocês tudo o que tem lá. Música O Jacarepaguá fica no bairro do Anil. O Jacarepaguá tem sub-bairros, é um bairro com sub-bairros. Aí tem Peixincha, Tanque, Taquara, Freisia, Anil. Nossa, tem muitos bairros, sub-bairros. A gente está na freguesia indo para lá. Chegamos aqui no shopping, tem estacionamento coberto e grande, né? Isso é muito importante. Está cheio pra caramba, porque novidade, né, gente? Está todo mundo vindo para cá. Botar minha máscara, né, porque... Adeus, batom. Botar minha máscara, que ainda tem que usar, gente. Em lugares fechados, aqui no Rio, ainda tem que usar. Proteção nunca é demais, né? Oi! Oi! E aí? Estacionamento grande, hein, gente? A gente vai conhecer junto com vocês, porque é a primeira vez que a gente está vindo aqui. Uma entrada aqui, muito chique. Gente, tem hot zone, tem uma pista de patinação no gelo. Vou mostrar pra vocês, muito legal. Fazer o que, André? Vai trazer meu pai, não. Não pode falar palavrão. Ah, é? Vou trazer teu pai no abismo, né? Aqui a gente está entre a Nil e Gardênia. Porque, como eu falei, Jacarepaguá é grande, né? Tem um espaço ao ar livre, olha. Muito legal. Bem legal. Gente, eu vou andando e vou mostrando pra vocês o que tem aqui. Porque, como é novo, eu também não conheço, eu sei que tem os restaurantes mais conhecidos. Tem o Outback, tem o Nonapay Heaven. Música Música Legenda Adriana Zanotto Para quem adora maquiagem, olha, qualquer produto da loja de maquiagem é 10 reais Os corredores são amplos, dá uma sensação de liberdade, né André? Legenda Adriana Zanotto Eu estou aqui na VX Case e eu achei o outro pé Peraí que ele vai me mostrar um monte de coisa, vou mostrar para vocês a loja Música E quero fazer o que? Testar o microfone Peraí gente Estou me sentindo Boa noite Estamos aqui no Parque Shopping Jacarepaguá Estou aproveitando para procurar o tripé, gente, que o meu quebrou Aí eu estava testando o microfone Como ele é muito grande, ainda tem muitas lojas fechadas, não é André? Muitos espaços E inaugurou agora, né? É, inaugurou semana passada, tem uma semana só de uso Gente, eu não posso deixar de filmar o melhor do mundo, né? Estava do Tem Libertadores E a gente está como? Tão, tchau, 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 tchau tchau, 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 A gente está no segundo piso, decoração linda de Natal, gente, olha. A gente veio, nosso amigo está aqui, inaugurando a gente, ó, gigante da colina, inaugurando aqui no parque shopping também. Muitas lojas ainda não inauguraram, como eu falei pra vocês, e o que inaugurou aqui, que está bombando, é o Bar do Zeca. O Bar do Zeca tem um lá no Vogue Square e tem um aqui, dizem que está arrebentando. Tem, ó, Bar do Zeca, é de depilação, é a academia. A gente tentou vir sábado, mas por causa da inauguração estava intransitável. Já que a Epaguá, nessa parte aqui praticamente parou, né amor? A casa da Riachuelo. É tipo a Kamikado, ó, que é da Renner, tem agora da Riachuelo. Beleza, é da Riachuelo. Beleza, é da Riachuelo. Música Gente, está tendo uma exposição de carros clássicos. Eu vou mostrar para vocês alguns aqui. Música 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 Gente, o shopping é bem grande, então eu estou procurando as coisas que eu mostro para vocês, vou dar um giro com vocês aqui pela prática de alimentação pra mostrar o que tem, nossa que legal mesmo Tchau, tchau. Aqui tem a praça de alimentação, mas muitos restaurantes espalhados pelo shopping. E agora eu tô indo lá perto do bar do Zeca. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, conte pros amigos. Se não curtiu, conte pros inimigos. O importante é contar pra todo mundo. Curte, comenta, compartilha. Me segue lá no Instagram, arroba a Loyola Su. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho. E vem com a Sussuca, que hoje foi dia de passeio no Parque Jacarefaguá. Beijo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Dá tchau pros meus amigos. Aquele abraço, galera. Hum, é vídeo. Tchau.